Hoje vamos para o terceiro vídeo dos 12 tempos de Hacks, dessa vez vamos falar do Camus, sim, o Camus que é um personagem que é bem chatinho de pontuar nele por causa do seu controle, que a gente é obrigado a controlar ele também. Reforço que normalmente eu consigo pegar todos os méritos aqui com a pontuação que eu causo nesses personagens sempre no modo difícil, se você não sabe ainda a diferença de dano do fácil, médio e difícil, vou deixar indicado nos Hacks o vídeo onde mostra o comparativo numa tabela de recompensas, além do vídeo do Shura também, que foi o primeiro da série, onde eu mostrei resgatando. No canal já temos também o do Aphrodite, agora eu vou mostrar as minhas formações, sim, duas formações que eu utilizo sem repetir ninguém no Camus. Essa aqui é a minha primeira formação para utilizar contra o Camus, então é muito importante que você controle ele nas duas primeiras rodadas, na minha estratégia eu utilizo a sacerdotisa e depois vamos de violência de Hacks, né? Então bora conhecer aqui os status, temos aqui o meu Seiya 1, já que eu tenho dois Seiya, temos aqui a Luna 2, já que eu tenho duas Lunas, e que divino! Qualquer coisa é só dar uma pausa aí, se você gostaria de ver os status como não é que estamos, e aqui a minha sacerdotisa 5 estrelas mesmo, beleza? Agora vamos para a minha formação 2. Formação 2, formação de Saga, vocês estão vendo o padrão, sempre uma é errada, Milo e Iki Divina, a outra é com o Saga e fica aí alguém diferente, né? Tem um Aphrodite aqui que eu gostaria de substituir, mas aguardo suas sugestões aí nos comentários, beleza? Aqui é o contador, tá certo? Dá até para você usar ele tudo 1, porque eu nunca vi um chefe ou alguém de PVE, né, no automático, que aceita a proposta do caixão. E como o silêncio é 100% de efetividade, de controle, então acaba que coloca lá no Camus, ele aceita o silêncio sempre. Então é a mesma vibe das sacerdotisas sem aumentar o dano do boss. Isso daí, pelo menos no momento em que eu estou gravando o vídeo, futuramente eles podem alterar a inteligência artificial do Death Tool, beleza? Então bora apresentar aqui a galera. A minha Luna 2, o meu Seiya 2, o meu Kiki, o meu Contador, o meu Saga, e o meu Aphrodite, né, que eu tento sempre usar essa daqui para diminuir a defesa do boss, que aqui não temos ninguém de Elf Luz Sangue. Lembrando também que caso você não saiba como colocar dois personagens repetidos aí na sua conta, eu vou deixar nos cards, caso você não tenha visto, o vídeo onde eu mostro como eu faço para jogar com dois personagens diferentes também, beleza? O Piles na conta e como selecionar, caso você não tenha visto. Link nos cards com o vídeo do Afro, do Jura, aqui dos Doze Templos e também do comparativo. Antes de apresentar agora a gameplay dessas duas formações, não esqueça de deixar aquele like, aquela inscrição, se possível. Compartilha esses vídeos, principalmente ainda com quem ainda não faz o modo difícil aqui dos Doze Templos, para ter um baseamento aí de status também, para saber se tem potencial ou não. Lembrando que é só 20 milhões, o dano nem é tão grande que eu vou dizer assim, se você já faz isso e não faz, você está perdendo o quê para migrar para o difícil. Na verdade você tem que tancar o dano, não é difícil, né, porque a galera causa mais dano. E caso você utilize algum desses links patrocinados, dá aquela moralzinha lá para o canal e segue a gente também nas outras redes sociais, fechou? Então, bora lá para o corte da live. Vamos lá, vamos começar. E, cara, o Camus, o Camus tem o que silenciá-lo, né, na primeira rodada. Então vou ter que usar uma sacerdotisa. Beleza, vamos ver o que dá aqui. Para fazer. Vamos fazer isso daqui, ó. Vamos pegar aqui do time. Aqui eu vou colocar o seu time do Tinder. No seu lugar. Deixa eu pensar agora. Será que isso vai dar? Se não dá, é o que tem para uso. Vamos ver como que vai proporcionar esse dano agora, hein, galera. Cara, o problema aqui é essa galera aqui que pode me eliminar rapidamente, né. Bom... Agora, se eu colocar no Wiki Divino... Ah, vamos lá, vamos ver o que é que dá agora. Vamos ver o que é que dá agora. O... Podia ter ali um... O C e uma roca, né. Ah, ativa uma roca aí. Aí, a gente atiza aqui. Toca. Ah, beleza. Toca. Tá, vamos ver agora como é que vai ter esse dano aqui. Ah, pelo menos eles foram no Wiki Divino, né. Que o Wiki Divino vai recuperar a vida toda aí, né. Então, tá mais de boa quanto isso. Então, vamos dar um cometa aqui. Ah, é, tem isso, né. Decidir isso. Beleza, fechou aqui, ó. Já deixando sacerdotismo no ataque base aqui. E vamos ver agora como é que vai ter o meu dano. Se meu dano vai me tá ou não, né. No meu dois times. Problema é, quem que eu vou colocar agora pra controlar no time dois, né. Dois grupos pra lona é muita ciência? Cara, não, né. É o que tem pra hoje, tipo isso. Vai, vai, dá pra fazer alguma restituição, né. O importante é que vai fazer alguma restituição. Já que você vai investir nele de qualquer forma, né. Aí, agora, a violência de Ares no Mila aqui vai rebentar. Então, agora, quem seria a segunda opção, assim, que eu sempre uso sacerdotismo, né. Agora, pra um segundo time. Quem que seria interessante pra um segundo time pra controlar 100%, hein. Não sei quem que poderia controlar 100% agora. Ó, temos... Será que o contador funciona? Vou testar o contador, né. Quer dizer, Death Tool, né, mudaram o nome dele. Ó, e quem não tiver o Alon, né, bem upado, você pode upar o Kaaza, né. Às vezes, é o que tem, se vocês me lembrarem, eu vou fazer vídeo do Kaaza com o Piano Alon, hein. Vai rolar, hein, vai rolar, pode rolar. É, eu acho que o dano aqui eu vou conseguir um dano até legalzinho, hein. O problema é que o meu time 2 não tem inspiração pra quase nenhuma, né. Eu curti Conchion de Sapuro Arone, parece imortal com o shield dele. Boa, boa, gostei aí, ó, do Arone e Conchion. Bom, vamos anotar isso daí, deixa eu até anotar aqui, ó. Quer dizer, eu não pertei, né, porque... No servidor chinês não tinha muita coisa aí pra falar do Alon, né, né. Não dava pra fazer como. 42 milhões? Não sei se isso tá um dano bom, né, mas... Vamos sentar o nosso segundo time aqui. Acho que vou pôr o meu Kaaza no 80 e arrumar uns Cosmos. É, eu poderia, por exemplo, copiar o Hacks do inimigo, né, já que no Hacks nunca tá bom. Olha só. Aqui, será que eu vou tentar um time de Artemis? Não, não é esse time, não. Tem um time já pronto aqui, um time de Artemis viaja, não. Cadê meu time 6? Ah, o time do Saga, né. Tá acabando de tirar o Luna e vou ter que botar um contador aqui. Vamos ver se o contador vai funcionar. Pô, o contador é interessante, né, ele é curso zero. Tem que mudar aqui pra Violência de Arte, pro Afromito. Porque o boss, se eu não me engano, ele não entra no caixão, né. A gente vai dar duplo Saga já na roda da 1, será que rola? Vou ter que dar um jeito de eliminar a galera, né. Pô, o dano foi bom, hein, o dano foi bom, hein. Acabamos aqui, diminuímos a defesa. Ah, ficou com silêncio, olha aí, ó. Ó, vocês ficam atirando no meu contador aí, gente, ó. Tô contador mitando agora, ó. Agora tem que ativar uma roca ou ceia. Parabéns pela roca. Parabéns pela roca, você tá dando muito meu dano nesse ceia. Mas a Afrodite gasta o resto, pelo menos. Cara, é sempre a... Olha, pelo menos ele... Deixa eu ver, vou aqui, ó. Até esqueci o que eu ia falar. Ah, o CPU, né, sempre pega o silêncio, se eu não me engano. Tá aí, a causa dano nele mesmo. Ué, vamos colocar aqui, vamos ver o que acontece, eu sei o que acontece também. Boa, sorte minha aqui que o cara ativou a parte do ceia, né. Podia trocar aí, né, Luna. Troca aí a benção, hein. A benção também tá com nada, hein. Ah, beleza. Fiquei a avar aqui. Vamos lá, Luna. Troca aí, Luna, troca aí. Tá difícil, hein. Era pra dar duplo saída, né, mas eu esqueci. E vai ficar com dano assim mesmo. Nossa, ele foi no Afrodite ainda, hein. O Afrodite, ele perde, né, o foneza aqui, infelizmente. Ó, então o dano foi, quantos aqui? 46 milhões também? Pô, 46 milhões, hein, cara. E, ó, o dano maior aqui foi do Saga, né, Saga Top, tá, aqui. Esqueci de mostrar o outro dano, mas enfim. Esse é o dano de hoje. Então é isso, caminhões amazones. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Não esqueça de sugerir também alterações nessas formações. Quem sabe você me inspire a atualizar esses vídeos dos Doze Templos aqui. De qualquer forma, agradeço muito aí pra sua audiência. Não esqueça de conferir os vídeos dos Caxos que eu tentei aqui nesse vídeo. E esses vídeos que irão aparecer na tela. E até o próximo vídeo ou live. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho